Caminhão Caminhão é pra quem gosta Desistir não é uma boa resposta Não importa o agrupamento Não importa o caminhão Se você gosta, vá em frente, meu irmão Agora fala pra mim Alguém nasceu sabendo? Então deixa o garoto tentar Ele também quer realizar O sonho de poder viajar Ele sonha sentir essa liberdade Cruzar o Brasil De cidade em cidade Sabemos que Nem sempre o caminhão vai estar lavado Tão pouca cristal do lado Mas sonhar não custa nada Toca na cabeça Na mente a namorada Talvez o caminhão não esteja arqueado Muito menos lavado Mas vai ser caminhão do mesmo jeito Não liga pro povo O povo é bom em botar defeito Luta Chora, dá risada Mas não para Tá perto E você é um sujeito esperto Logo a carteira vem O emprego também Já imaginou Descer a serra ouvindo o som do freio motor Já imaginou na porta do QTH E dizer assim Cara, sei lá Realizei aquilo que tanto sonhei Você olha aquele caminhão estacionado Você ali sentado Conversando com o chegado Dizendo assim Lembra Quando éramos criança Brincando de carrinho Imaginando tudo isso sendo realidade E hoje estamos aqui A lágrima desce na hora E a gente comemora Meu coração acelera O corpo arrepia A mente a um milhão Em meio a tantas profissões Escolhi ser chofé de caminhão Viajo na incerteza Se irei voltar Mas tenha certeza Se eu não voltar Ficarei por lá E vou feliz Fazendo o que sempre quis O sucesso começa de baixo A lágrima pode até vir na madrugada Mas lembre-se Que toda realidade Ela um dia foi sonhada Copiou!